Aos que não assistiram, ao menos que vocês queiram receber um spoilers-aço, eu recomendo que vocês fechem a aba, porque vem babado forte aí. O dia amanheceu cinzento para os que assistiram o episódio de A Casa do Dragão ontem. Ontem rolou o tão aguardado episódio dos leitores de Fogo e Sangue e também dos não leitores que estavam ansiosos para ver batalhas em A Casa do Dragão. Vocês pediram tanto? Olha no que deu. Pozo de Gralhas é o nome dado à batalha que a gente viu ontem e esse também é o nome da fortaleza-sede da Casa Staunton, localizada nas Terras da Coroa, na porção norte da Baía da Água Negra. Essa batalha foi protagonizada por Aegon, Aemond e Rhaenys e, consequentemente, por seus dragões Sunfire, Vhagar e Meleys. Antes de eu continuar, eu reitero, teremos spoilers do episódio de ontem. Bom, como vimos, a Rhaenys e Meleys acabaram não saindo vitoriosas na batalha, mas honraram demais e acabaram se despedindo da gente em uma cena super emocionante. Acontece que elas não são as únicas que vão de arrasta pra cima nessa história inteira. Eu acho que a maioria de vocês sabe que A Dança dos Dragões foi conhecida como uma das maiores, se não a maior guerra civil da história de Westeros, dizimando praticamente todos os dragões, além de ter comprometido drasticamente a Dinastia Targaryen. E nesse vídeo, a gente vai contar pros curiosos de plantão como é que cada personagem dessa história morre. Porque, como sabemos, todos os homens devem morrer. E, galera, avisando, pela última vez, a partir de agora nós teremos spoilers. Spoilers fortes. Tem uma coisa que vai ter nesse vídeo, essa coisa é spoiler. Spoiler da série, do livro, da fic, do quero... Sei lá, gente, vai ter spoiler de tudo. Se vocês resolverem permanecer nesse vídeo depois desse aviso, a responsa é 100% de vocês. Vamos lá. Rainy's e Mellie's foram as primeiras no bingo da morte de A Casa do Dragão. E eu digo as primeiras porque, basicamente, todo mundo vai morrer. Mesmo. Eu costumo falar que eu não sei como a série vai se sustentar depois de um ponto específico, porque são personagens muito importantes que morrem. Então, querendo ou não, a gente acaba perdendo o tesão de acompanhar o enredo porque é todo mundo morrendo. E se não tem personagens que a gente gosta pra acompanhar, qual o sentido de acompanhar? Saca? Mas vamos ver como é que eles vão dar seguimento nessa parada. Moral da história, quem é que morre em A Casa do Dragão e como? Vamos começar com os dois pés na porta. Qual o destino de Rhaenyra Targaryen? Nos estágios finais da dança, após traições e uma fuga de Porto Real sem dinheiro nenhum, a rainha decide voltar à sua sede em Pedra do Dragão e, pra isso, ela vende a sua coroa em troca de transporte, gente. Pois é, baixo astral. A ideia dela era aguardar os homens do Vale e do Norte chegarem em seu apoio, mas eles não chegam a tempo. Quando a Rhaenyra chega em Pedra do Dragão, a sua casa não é mais a mesma. O castelo acaba sendo tomado por Aegon, acompanhado de Sunfire, ambos mais pra lá do que pra cá depois da batalha com Meles e Rhaenys e também da batalha com Bela e Baila Lua. Desprotegida e emboscada em seu próprio lar, a Rhaenyra é entregue pelo irmão Aegon ao seu dragão e devorada por Sunfire na frente do seu filho, Aegon. Haja criatividade com nome, né? Enfim, ela tinha 33 anos quando morreu. Mas, Gil, e os filhos dela com o Laenor barra Harwin Strong? Pois bem, seria melhor se vocês não tivessem perguntado. O filho mais velho da Rhaenyra, Josserys, montou em Vermax no início de 130 depois da conquista pra ajudar a frota Velaryon numa batalha marítima contra navios das Cidades Livres, que eram aliados do Otto Hightower. Embora contasse com a ajuda de outros quatro dragões e tenha conseguido destruir as frotas de Myr, Lys e Tyrosh, o príncipe não sobreviveu ao episódio. O seu dragão foi abatido e caiu no mar. O Jace teria pulado de Vermax e caído em destroços de navios inimigos, mas ele foi ferido e morreu com uma flechada no pescoço, sendo engolido pelo mar. O terceiro filho da Rhaenyra com o Laenor Velaryon, o Joffrey, ele foi o último dos três irmãos a morrer. Herdeiro da mãe, à época, o jovem príncipe entrou em pânico quando a população de Porto Real se revoltou e partiu numa investida contra o fosso dos dragões pra assassinar as criaturas. O Joffrey implorou pra mãe que lhe desse permissão pra sair com seus cavaleiros e proteger Tyrexas, que era o seu dragão, mas a Rhaenyra impediu. O garoto, então, com 13 anos, tomou uma atitude desesperada. Ele monta a Cyrex, que era a dragão da rainha. Não fica claro se ele queria partir pra batalha ou, mais provável, só chegar no próprio dragão, mas a Cyrex não o reconhece como seu cavaleiro e derruba o garoto no chão em pleno voo sobre a Baixada das Pulgas. Ele morreu com a queda e a sua própria espada teria se cravado no abdômen do príncipe. Ai, gente, tragédia demais com o lado dos pretos. Vamos dar uma balanceada, né, pelo amor? Então, bora lá. Como é que ficou o lado dos opositores, os verdes? Pois bem, depois da morte da Rhaenyra, o Aegon voltou pra Porto Real e tentou assumir o reino novamente. Porém, os aliados da sua irmã agora lutavam em prol do Aegon, o jovem, filho da Rhaenyra e Daemon. Coles Velaryon e Larys Strong, que nesse ponto queriam o novo reino, torno de ferro, conspiram em segredo pra morte de Aegon II. A mando deles é colocado veneno no vinho do Aegon após a reunião do conselho e o rei morre envenenado dentro da sua liteira a caminho do sépto do castelo. Ele tinha 24 anos no momento da sua morte. As mortes do Aegon e da Rhaenyra, elas são extremamente relevantes pro enredo porque são os dois lados da mesma moeda. Ou seja, o pilar principal dos verdes morreu, mas o pilar principal dos pretos também. E essa perda é grande também, principalmente porque a Rhaenyra é parte fundamental do carisma da série. Mas a verdade é que tem outros dois personagens que seguram muito a barra também. Daemon e Aemond. Infelizmente, os dois deixam a trama juntos. O Daemon passa grande parcela da dança nas terras fluviais e o Aemond vai até Harrenhal, onde ambos se enfrentam. O Daemon esperou na gigantesca fortaleza por 14 dias até que a Vhagar aparece nos céus com o Aemond e a sua amante Alice Rivers, que estava grávida nas costas. Após um breve encontro no pátio, Caraxes e Vhagar subiram aos céus montados pelos príncipes. A batalha sangrenta entre os dois dragões e seus cavaleiros aconteceu sob o olho de Deus, que é um grande lago nas terras fluviais no pôr do sol. Enquanto a Vhagar e o Caraxes se destruíam, o Daemon pula no dorso do dragão mais velho e afunda sua espada no olho cego de Aemond. Nisso, os dragões caíram no lago. O corpo da Vhagar afundou e, anos depois, foi encontrado com o corpo do Aemond ainda preso a si. Já o Caraxes conseguiu se arrastar para fora do lago, mas morreu logo em seguida perto das muralhas de Harrenhal. O corpo do Daemon nunca foi encontrado, mas o príncipe da cidade foi dado como morto. Canções foram feitas sobre ele ter forjado a sua morte e partido para encontrar a amante, mas essa versão foi descredibilizada pelos meistres. O Daemon tinha 49 anos e o Aemond recém havia completado 20 quando seus dragões dançaram no olho de Deus. A Vhagar tinha 181 e foi o último dragão restante de Aegon o Conquistador, da época do Aegon e da Conquista. Agora, uma outra personagem que desagradou muitas pessoas, mas que eu, particularmente, acho que foi apenas uma pessoa sem sorte. Uma pessoa chata sem sorte. A Elicent sobrevive ao fim da Dança dos Dragões e às mortes de todos os seus filhos, o que destrói a Rainha Viúva. O novo rei e seu conselho ficam em dúvida sobre o que fazer com a Elicent, que recusa uma reconciliação com Aegon III, o filho da Rhaenyra, então ela meio que acaba confinada nos seus aposentos na Fortaleza Vermelha. Ela morreu durante a febre do inverno em 133 depois da Conquista, após passar o seu último ano enclausurada em seu quarto, na companhia apenas de uma septã, chorando e passando por momentos de pouca lucidez. Sobre seus filhos, Aegon e Aemond já foram de arrasta, né? Mas ainda temos outros dois. Ou não. A filha de Viserys e Elicent, Helena, nunca mais foi a mesma depois da morte do seu filho, Jaharis. Desde então, ela ficou conhecida como a Rainha Louca. Ela ficou encarcerada em seus aposentos durante o reinado da Rhaenyra na Fortaleza Vermelha, até que se jogou da janela do quarto de Maegor e morreu empalada nas estacas do fosso seco. O motivo da sua morte foi envolto por especulações, já que ela estava presa há bastante tempo e nada de especial teria acontecido para motivar o ato. Boatos apontavam as mais diversas histórias, desde o horror que ela presenciou ao ver seus guardas sendo mortos, até ter sido informada das circunstâncias da morte do seu filho mais novo, Maelor. A verdade sobre a sua motivação específica, porém, nunca foi revelada. Já Daryon, o filho mais jovem de Elicent, foi peça importantíssima no fronte da Campina, mas não escapou da morte também. Após a morte de seus irmãos mais velhos, ele era o herdeiro dos verdes e estava acampando nas muralhas de Tumbleton quando Adam Velaryon e as tropas Tully caíram sobre ele. O ataque noturno, também conhecido como a Segunda Batalha de Tumbleton, foi rápido e impiedoso. Existem versões diferentes sobre a morte do príncipe, mas ele definitivamente pereceu naquela noite. Alguns dizem que ele saiu cambaleante da sua tenda com o pijamão pegando fogo e foi morto por um homem chamado Trombo Negro. Já outros dizem que foi pela espada de um desconhecido. Uma terceira diz que ele nunca chegou a sair da tenda, morrendo quando o pavilhão desabou em cima dele. Agora vamos lá! O fim da história do abençoado que todo domingo tem oração coletiva implorando para ele morrer rápido. Sir Crystal Cole O Sir Crystal Cole morreu em batalha contra os nortenhos após causar o terror pelas terras do centro-sul de Westeros na guerra. Os reforços da rainha Rhaenyra vinham do norte das terras fluviais e Sir Crystal Cole encontrou os lobos do inverno em uma batalha com um final definido antes mesmo de começar. Depois da morte do cavaleiro, sua cabeça foi levada em uma estaca por folha longa, matador de leões, até a cidade de Tumbleton. E falando em insuportável... Brincadeira, vai! Eu achei que ele até deu uma melhorada nessa temporada, se mostrando a única pessoa minimamente estratégica dessa série. Soroto Hightower teve um final rápido. O Lorde, que serviu de mão para três reis, Jaharis, Viserys e Aegon, foi considerado traidor por Rhaenyra e decapitado quando a rainha tomou a Fortaleza Vermelho no período mais cabuloso da Dança dos Dragões. Já Larys Strong, após a coração de Aegon III e a chegada de Kragan Stark em Porto Real para organizar o reino, o Lorde Larys foi condenado no que ficou conhecido como Julgamentos do Lobo, por sua traição ao reino. O Lorde Stark ofereceu a chance do Larys vestir o preto da patrulha, mas ele não quis e acabou decapitado pela gelo. Antes de morrer, ele pediu para que o seu pé torto também fosse cortado, o que lhe foi concedido. Isso tudo porque ele ajudou no envenenamento do Aegon II. Por fim, basicamente os únicos sobreviventes relevantes da parada toda, o Serpente Marinha sobreviveu à Dança dos Dragões e só morreu em 132 depois da conquista, quando tinha 79 anos e caiu enquanto subia as escalas da Fortaleza Vermelha. O seu corpo foi velado por sete dias em frente ao Trono de Ferro e depois sepultado no navio que carregava o seu nome. E para encerrar, os dois filhos da Rhaenyra e do Daemon sobrevivem ao final da Dança dos Dragões e ambos se tornam reis de Westeros, cada um a seu tempo. O mais velho, que passou o fim do conflito ao lado da mãe e presenciou a sua morte, subiu ao trono como Aegon III, no período instável que se sucedeu. Já o seu irmão mais novo, o Viserys, ele passou anos desaparecido após ter sido sequestrado por Lisenus durante a guerra. Ele só retorna a Westeros anos depois, quando reencontra o Aegon. Bem mais velho, lá no futuro, o Viserys II assume o Trono de Ferro. E essa é a trágica história, o trágico destino dos nossos queridos personagens de A Casa do Dragão. O final de Game of Thrones não agradou a maioria das pessoas por falta de desenvolvimento, mas eu não sei se o final de A Casa do Dragão vai agradar também. Não por falta de desenvolvimento, mas justamente porque é baixo astral você ver absolutamente todos os personagens da série morrerem. Mas e aí, contem pra gente, vocês gostaram do final? Se surpreenderam com alguma morte? Vocês estavam esperando tudo isso? Deixem as suas opiniões nos comentários e fiquem ligados que a gente segue com a nossa maratoninha de conteúdo de Westeros por aqui. E aí